Eu já era uma moça e nasci no interior e cresci no interior, a vida inteira. Meu pai e minha mãe tiveram três filhos e eu sou a filha do meio desse casamento. Minha família sempre foi uma família que gostava de ir pra igreja, evangélica, né? E acabava que eu cresci nesse meio. Eu nunca fiquei sozinha, nunca saí sozinha e nunca fiquei longe dos meus pais. Como eu já tava moça, perto de trabalhar e de fazer talvez uma faculdade, uma irmã do meu pai, minha tia, perguntou pra minha mãe por que que não me deixavam morar com uma segunda tia que morava na capital? Que ela morava sozinha e que talvez além de eu fazer companhias, eu teria uma qualidade e uma abertura melhor pra receber propostas e oportunidades. Bom, minha mãe pensou na ideia, ficou com um pouco de medo, ligou pra essa tia da capital e decidimos ir até lá conversar com ela. Minha tia achou a ideia incrível, falou que sim, que eu poderia morar com ela e minha mãe fez ela prometer que não me deixaria sair sozinha, porque eu nunca tinha ficado sozinha. Minha tia prometeu, minha mãe voltou pro interior e ali começou a minha jornada na capital. Bom, no começo, como eu já não estudava mais, eu ficava bem sozinha dentro de casa. Minha tia, no outro dia que eu cheguei, me levou em todos os pontos turísticos da capital. Me levou nos shoppings, nos grandes supermercados e ali começou uma jornada na minha vida incrível, porque era algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha vivido e eu queria sim experimentar viver tudo isso de novo. Bom, eu fiquei encantada com a cidade. Cada dia que passava eu queria conhecer mais e mais coisas. Minha tia também era da igreja, ela ia duas vezes na semana. E claro, pra eu não ficar sozinha, eu ia com ela. Lá eu conheci várias meninas, vários meninos e fiz várias amizades. Fiz amizade com uma garota, que um dia me chamou pra ir ao shopping com ela. Falei pra ela, não tenho autorização de sair sozinha, né? Tenho que falar pra minha tia, tenho que pedir pra ela. E ela falou, ah, relaxa, né? A gente fala que vai pra igreja. E aí foi a primeira. Mentira, falei pra minha tia que eu ia pra igreja e a gente foi pro shopping. Achei incrível o shopping que ela me levou e a gente foi pro cinema, que eu nunca tinha ido. Ela pagou as entradas, comprou a pipoca, a gente assistiu filme. E no final ela ainda falou assim, agora eu vou te levar pra conhecer outro lugar. E como eu queria conhecer vários lugares, eu tava encantada. Falei, vamos. Ela me levou pra uma boate, uma casa noturna. E lá, todo mundo curtindo e tal. E nós ficamos lá por uma hora. Aí eu falei pra ela que precisava de verdade ir embora. E ela sabendo que eu tava mentindo pra minha mãe, me levou embora também. Bom, cheguei em casa. Nesse dia que eu cheguei em casa, o meu telefone tocou. Eu achei estranho o meu telefone tocar. Era um número diferente que eu nunca tinha visto antes. Então eu não respondi. E fui dormir. No outro dia acordei, tomei banho, tomei café, o telefone tocou de novo. E eu atendi. Alô. Oi. Falei, oi, quem tá falando? É o pastor aqui da igreja da sua mãe. Falei. Oi, pastor. O que foi? Você tá bem? Falei. Tô. Aí ele, ok. Falei, pastor, eu tenho umas coisas pra fazer agora, depois eu falo com você. Ele falou, tá bom. Desligamos o telefone. Achei estranho ele ter me ligado. Fiquei naquelas, nossa, por que que meu pastor ligou, né? Será que aconteceu alguma coisa? Fiquei meio assim, com o pé atrás, mas beleza. Comecei a sair, comecei a poder sair sozinha, né? E ainda mentia pra minha tia. Minha tia não deixava eu ir pra onde eu quisesse. Então eu tinha que continuar mentindo pra ela. Bom, o tempo foi passando. Eu lembro que minhas amigas me chamaram pra ir no shopping. Nessa altura eu não precisei mentir pra minha tia. Eu fui mesmo, pedi pra ela, ela deixou eu ir. E quando eu cheguei lá, quem que eu bato de frente com aquele pastor? Lá da igreja da minha mãe, lá do interior. Ele tava na capital e ele tava com a família dele. Naquele momento, sabe? Deu um gelo, assim, tipo, fingi que não tinha visto ele. Virei de fininho, falei pras minhas amigas que tava passando mal e ó, saí fora, fui embora. Beleza, quando eu cheguei em casa, ele me ligou. E eu bobo atendi. Alô. Aí ele, ah, eu te vi. Falei, tá, e aí? É, né, que eu quero falar com você. Falei, pastor, o que que você quer falar comigo? Ele, eu quero te ver. Falei, por quê? Ele, eu quero te ver, você é muito especial. Especial, mas especial por quê? Sabe? Aí eu fui, desliguei o telefone, me deu muita vontade de chorar esse dia. Comecei a chorar, já fazia cinco meses que eu morava na capital, eu tava com muita saudade da minha família, dos meus pais. Eu não tava entendendo o que que o pastor queria. Bom, no outro dia, ele me mandou uma mensagem, né? Aí eu não respondi. Aí ele me ligou. Aí eu atendi. Aí ele foi e me convidou pra eu sair pra jantar com a família dele. Ele falou, eu quero que você saia pra jantar com a minha família. Falei, sério? Sim. Falei, tá, pastor, tudo bem? Beleza. Cheguei na minha tia, perguntei pra minha tia se eu podia sair pra casa de uma amiga. Não, falei pra ela a verdade, falei pra ela que eu ia num aniversário. E eu falei, bom, minha tia tinha comprado um monte de roupa linda pra mim, sapato, colar, perfume, maquiagem, coisa que eu nunca tinha tido. Então eu tava super bem arrumada. Falei, bom, já que eu vou sair com a família do pastor, né? Eu vou sair bem arrumada, porque a mulher dele sempre sai muito bem arrumada. Me produzi, fiquei bem linda, saí do quarto, minha tia até assustou, nossa, onde você vai? E eu falei, vou sair com o aniversário da minha amiga, né? Aí ela, então tá bom, boa festa, tal, beleza. Eu falei pro meu pastor, eu passei o endereço pra ele, pra ele me buscar com a família dele. Eu não passei o endereço certinho da minha tia, eu passei o endereço 200 metros pra frente, que era onde tinha uma pracinha. Aí quando eu fui chegando lá, lá tava o carro dele. Eu lembro que ele me ligou, eu tava chegando o carro dele, falei pra ele, tô aqui atrás de você. Ele desceu do carro, deu a volta, abriu a porta da frente e falou, entra, princesa. Na hora eu olhei dentro do carro, vi que não tinha ninguém, olhei pra ele e falei, ué, cadê a sua família? Ele disse, tá no restaurante esperando a gente. E eu fiquei com um pouco de medo naquele momento, mas entrei, né, sentei no carona e a gente tava indo, o caminho inteiro, andando. E ele conversando comigo e me chamando de princesa, me chamando de meu amor. E eu assim, que liberdade é essa, sabe? E olha, o pastor era assim, um pastor muito charmoso, mas não me chamava atenção. Bom, quando a gente tava no caminho, ele tava indo pra avenida, ele virou em uma avenida que eu juro que eu nunca nem tinha ido, em cinco meses morando lá, eu nunca tinha virado. E a gente começou a descer. E falando, onde você tá indo? Ele falou, calma, a gente já tá chegando. Falei, tá bom, mas o restaurante é por aqui? Ele falou, sim, é por aqui, pode ficar tranquila. E nisso, começou a vir vários hotéis, um do lado do outro. Tem essa rua iluminada, muito linda, cheia de hotel. E eu fiquei assim, né, achando bem estranho. De repente, ele falou, chegamos. A gente chegou na porta de um motel. E naquela hora, minhas pernas começaram a bambear, sabe? Meu coração esfriou, eu fiquei com aquele sentimento, tipo, nossa, o que que tá acontecendo, sabe? E era um lugar lindo, com as palmeiras muito altas. Enfim, entramos, ele pegou a chave e me levou pro quarto. Eu nunca tinha entrado num quarto de motel, né? Quando ele entrou no banheiro, ele falou, vou no banheiro. Primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto minha ali, mostrando o motel. Guardei essa foto. Bom, ele saiu do banheiro, perguntou se eu tinha interesse de ir no banheiro. Eu falei que não, que eu tinha interesse de ir embora pra casa. Ele disse, mas por quê? Calma, não vou fazer nada com você. Eu falei, ah, porque tá errado, a gente tá aqui e tal. Só que ele começou a falar que não tava acontecendo nada demais, que ele queria conversar comigo, que eu era muito bonita, que eu era muito especial, que eu era muito linda, e que ele queria só estar perto de mim. E sério, tipo, eu nunca tinha ouvido nada do tipo de homens, entende? Nenhum homem tinha virado pra mim, me encantado, nada. Então, é claro que ouvir aquilo mexeu com o meu sentimental e com o meu psicológico. E ele foi, trancou a porta e colocou a chave dentro da carteira dele e sentou do meu lado. E ele sentou do meu lado e tudo começou. Ele acariciando a minha mão, ele acariciando o meu braço. Aí ele veio, tocou numa parte que homem nenhum tinha ainda, assim, tocado, que foi, assim, pegar no meu pescoço, sabe? Fazer algumas coisas, assim, quentes. Naquele momento, de medo, eu passei a ficar excitada, né? Comecei a sentir, nossa, comecei a sentir uma coisa que eu não sentia antes, normal. E eu simplesmente não consegui falar não. Ele foi me acariciando, ele foi me beijando, ele foi indo e eu fui deixando. Fui me entregando naquele momento, a gente já tava dentro do quarto mesmo. Eu já tinha pedido pra ir embora desde que eu tava no carro e ele não me mandou, não deixou eu ir embora. E teve uma hora que eu até falei pra ele que se ele não deixasse eu ir embora, eu ia pular do carro. Ele falou, para com isso, pra que você vai fazer isso? Não tô te fazendo mal nenhum. Sabe, essa pessoa, assim, educada, legal, gente fina, sabe? E eu, desesperada, e ele, calma, nossa, não vou fazer nada com você. Então, ele acabava conseguindo manipular a situação que eu tava, né? E me trazendo tranquilidade na minha insegurança. Enfim, no motel rolou tudo que tinha que rolar. Nós acabamos ficando. Quando a gente terminou de ficar, foi assim... Cara, eu já tinha ficado com outros rapazes? Tinha. Mas era tudo muito diferente, entende? Não era aquela coisa, acho que foi muito único o momento que eu vivi com o pastor ali. E eu deitei no peito dele quando o telefone dele tocou. Quando o telefone dele tocou, era a mulher dele. Aí é que me caiu a ficha da merda que eu tinha feito. Da grande merda que eu tinha feito. Ele levantou, atendeu o telefone, voltou falando, precisamos, embora minha família precisa de mim. Aí eu virei pra mim e falei assim, você acha certo o que você faz? Você tem uma família e tá aqui no motel comigo? Aí ele pegou e falou assim, aqui com você eu sou um homem. Lá na igreja eu sou outro. Lá eu sou o pastor. Eu falei, não é assim que funciona. Você é um homem, você é um pastor e eles são o mesmo. Ele falou, não é o mesmo. Você não sabe de nada. E ele começou naquele momento a querer colocar na minha cabeça que o homem que tava comigo era um. E que o homem que tinha uma família e que fazia parte da igreja e que era um pastor era outro. Sabe, tipo, querendo me manipular, querendo me enganar, querendo abalar o meu psicológico. Eu fiquei muito mal com tudo que aconteceu, sabe? Ele me levou embora pra casa, eu cheguei. Eu lembro que eu pedi, na verdade, pra ele me deixar na casa de uma amiga. Ele me deixou na casa da amiga que eu falei que tinha um aniversário. Quando eu cheguei lá, minha amiga me disse que minha tia tinha acabado de ligar pra ela e que ela tinha falado que eu tava no banheiro. Eu agradeci demais a minha amiga e fui embora pra casa. Cheguei em casa e minha tia tava dormindo. Eu cheguei tão abalada psicologicamente, tão sabendo assim, tentando primeiro entender tudo que tinha acontecido, que quando eu comecei a tomar banho, que eu comecei a orar, eu me senti tão suja, tão mal. Tipo, que situação irreversível. Não tem como voltar atrás. Não tem como mudar o que aconteceu. Não tem como, sabe, tipo, excluir isso da minha vida. Eu não acreditava que eu tinha feito isso, sabe? E eu comecei a chorar muito, a ficar muito mal, a ficar muito abalada. Assim, eu fiquei bem mal mesmo. No outro dia, quando eu acordei, minha tia, toda desconfiada, perguntou como é que foi a festa de aniversário. E eu falei que foi legal e tal, né? E ela ficou naquele desconfiado, assim. Mas beleza, o tempo foi passando e eu tava, assim, chorando todo dia, me sentindo muito infeliz, me sentindo incapaz de conhecer outras pessoas, de viver outros amores, de sair, de mentir. Parece, assim, que tudo que eu fizesse ia me levar pro ponto do motel, sabe? Todas as minhas atitudes me levavam pra lá. Então, isso foi desencadeando um algo muito forte, muito... Eu fui me afundando, sabe? Fui entrando numa depressão muito ruim. Assim, eu precisava falar pra alguém. Eu precisava contar pra alguém. Eu precisava confessar pra alguém isso que tinha acontecido. Bom, até então, uma amiga minha, que era, assim, amigona minha, lá de dentro da igreja, lá do interior dos meus pais, falou comigo. A gente conversava muito. E ela veio me contando e me mandou foto do boy que ela tava ficando, né? Ela, amiga, acabei de conhecer esse cara, tô apaixonada, não sei o quê, tal. E você, quem que você tá ficando aí na capital? E eu fui e falei pra ela que eu não tava ficando com ninguém. Ela falava, você tá mentindo pra mim, conta logo, fala aí, me conta, me conta, me conta. Ah, certeza que você deve estar conhecendo vários homens, muito legal, não sei o quê. Ela começou a falar tanto assim pra mim, sabe? Aí eu fui e confiei e contar pra ela. Falei, amiga, olha só. E mandei a foto que eu tirei no motel pra ela. Aí ela, nossa, que isso, hein? Tá demais, não sei o quê, tal. Quem que é o cara? Eu peguei e contei pra ela quem que era o cara. Essa minha amiga contou pra um casal de amigos lá da igreja, lá do interior. Esse casal de amigos contou pra um segundo casal de amigos que eram donos do ministério de jovens da igreja. Eles tinham uma autorização de, tipo, ministrar jovens e cuidar de jovens da igreja. E aí foi virando bagunça. Foi virando bagunça. E nisso eu nem sonhava que o interior inteiro tava falando sobre isso. E aí eu fui passar uns dias com a minha mãe. Cheguei lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje que eu cheguei e tava na maior felicidade, abraçando meus pais, abraçando meus irmãos. Tocaram na minha porta. Minha mãe abriu sem entender quem que era. Era o casal. O casal que ministrava jovens. Veio conversar com a minha mãe e contar tudo o que tinha acontecido. Só que nessa altura, era um telefone sem fio. O que eu falei pra minha amiga e o que de fato o casal chegou falando pra minha mãe eram coisas completamente maiores. Tinha sido aumentado, tinha sido alterado, tinha sido adicionado fofoca, sabe? Minha mãe só não me matou porque o casal não deixou. Minha mãe ficou com tanta raiva de mim, tanta raiva do meu nome, tá assim, mal falado, na cidade inteira e eles terem sido os últimos a saber do que aconteceu, que o casal me levou com eles pra casa deles. E eu fiquei uma semana na casa desse casal. Uma semana, eles me ajudando e me colocando como a pecadora, como a errada, como a ruim. E tipo assim, eles falavam de mim, mas eles não falavam da culpa que o pastor tinha nisso, sabe? Então foi me, assim, me deixando pior do que eu já tava, sabe? E eu comecei a ficar mais triste, mais depressiva e me afundar mais ainda nessa angústia. Meu pai buscou e de repente, pra resolver o caso da igreja, a gente teve que voltar pra capital, porque só na igreja da capital que o pastor iria fazer o julgamento. E eu tinha que participar desse julgamento, porque lá no interior não tinha como resolver. Cheguei lá no julgamento, nossa, assim, me sentindo um lixo, sabe? Me sentindo zada, me sentindo suja por ele ter tocado minha parte, entendeu? Íntima, por eu ter deitado com aquele homem. E aí eu cheguei lá e ainda tive que olhar pra cara dele. Quando descobrimos que eu não era a primeira pessoa, ele já tinha feito isso com diversas moças da igreja. E o pior, ele é pastor do interior, mas ele ia pra capital fazer isso com as menininhas da igreja da capital, que era mais inacessível pra mulher dele descobrir, entende? E aí ele foi julgado, eu tive que voltar pro interior. Eu lembro que eu cheguei, eu me tranquei, eu fiquei uns dois meses e quinze dias praticamente trancada dentro de casa. Eu saía, trancada dentro de casa não, trancada mais dentro do meu quarto. Eu saía pra buscar comida e voltar pro meu quarto, pra buscar água e voltar pro meu quarto, pra levar o que eu comi pra cozinha e voltar pro meu quarto, pra tomar banho e voltar pro meu quarto. Eu não queria saber de nada. E nesse tempo eu planejei a minha morte diversas vezes. Todo mundo falava, todo mundo comentava. A minha família também pesou muito a minha mente. Eu queria me enforcar, eu queria me matar. Eu cheguei a tentar, eu cheguei a pegar remédios. Eu me entupi de remédios, sabe? Eu fiquei muito abalada psicologicamente, muito, muito mesmo. Eu não tinha força mais pra viver, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida e o que seria. Porque o meu psicológico tava tão mal que pra mim não tinha mais saída isso que tinha acontecido. Até que depois de tantos meses, assim, trancada dentro de casa, uns primos meus, que era da roça, que fazia muito tempo que não me via, foi pra cidade, né? Porque, assim, eles moravam na roça, mas era o interior. Eles moravam na roça da roça da roça. E eles foram pra lá, pros meus pais. E quando eles me viram, eles não estavam sabendo da fofoca, porque eles nem tinham, assim, rede social, celular. Eles eram da roça mesmo. Quando eles me viram, eles me pegaram no colo, me jogaram pra cima e me beijaram. E, meu Deus, você tá linda, que saudade que eu tava de você. E, assim, os meus primos foi tão bom, tão bom, que aqueles abraços, aquele amor, parece assim que, como eles não sabiam do que tinha acontecido, isso não foi assunto. Eu não fui julgada, eu não fui criticada, eu não fui mal vista, eu não fui excluída. Então, acaba que isso me preencheu de novo, encheu meu coração de coisa. E tinha uma prima minha, que fazia muito tempo que eu não via essa prima, e, assim, ela virou pra mim, me abraçou e me beijou. Eu falei, prima, você corta o meu cabelo? Meu cabelo era lindo, assim, sabe, grandão. E ela, por que você quer pintar seu cabelo? Eu falei, porque eu quero mudar de vida. Eu quero começar mudando a minha aparência. E foi ali que ela cortou o meu cabelo, e quando me olhei no espelho, parece que eu já era outra mulher. E eu decidi mudar completamente, né? Mudei minha vida, mudei minha rotina, nunca mais coloquei o meu pé naquela igreja. Eu ainda gosto de ir na igreja, eu gosto de ter tudo, sabe? Mas eu fiquei muito abalada com tudo que aconteceu, e como eu fui julgada pelas pessoas da igreja, né? Que são as pessoas que mais prezam pelo quê? Pelo amor ao próximo. Mas eu não recebi um pingo de amor de ninguém ali, muito pelo contrário. Eu recebi, foram críticas e julgamentos. Então, eu aprendi muito com isso. Toma cuidado. Não é porque é o seu pastor que você tem que confiar, que você tem que ir, que você tem que entrar no carro, que você tem que aceitar o que ele fala. Muito pelo contrário, entendeu? Você não tem que passar dos seus limites, do que você acredita, porque uma segunda pessoa tá falando que é certo. Se você não acha que é certo, não se deixe levar. Eu posso ter errado, eu poderia ter exigido mais, eu poderia ter batido mais o pé, eu poderia ter confessado pras pessoas, eu poderia ter exposto isso de uma forma diferente, que o pastor me ligava, que o pastor me disse, mas eu me deixei levar. Eu fui tentando entender o que ele queria e devagarzinho ele foi conseguindo o que ele queria. E ele conseguiu o que ele queria. E no final das contas, ele tá ainda com a mulher dele, entendeu? E eu tô aqui. Detalhe, o casal que me levou pra casa deles, que ministrava jovens e tudo, que falou a beça da minha vida, que ficou uma semana eu na casa deles querendo me ensinar modos, não são casados mais exatamente porque houve uma traição. Então, gente, tem que tomar cuidado com a hipocrisia, tem que olhar um pouco mais pro próprio umbigo, olhar um pouco mais no espelho, antes de você sair julgando as histórias alheias. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, mais uma vez, a gente falando sobre isso, né? Porque é muito difícil quando a gente confia num pastor, quando a gente se entrega às nossas dores, inseguranças, e a gente é enganada. Nessa história, isso não chegou a acontecer. Ela nem era amiga do pastor, ela nem era próxima do pastor. Ela simplesmente, por ser uma menina, foi se deixando levar. Foi se deixando levar, foi se deixando levar. E, claro, ela tem a parcela de culpa dela, mas a gente não pode tirar o fato de que o homem, principalmente mais velho, sabe muito bem as intenções que tem ao se aproximar de uma mulher. Já uma jovem, olhar pra um homem mais velho, ela não consegue ter essa malícia toda que um homem tem. Entende? Tem, claro, casos e casos. Tem meninas que são pensamento mais à frente. Mas é importante a gente ter que sempre botar em pauta isso, né? Não é porque é seu pastor que você tem que confiar 100%, tá bom? Então, deixa nos comentários o que você achou dessa história e me manda também se você já foi enganada pelo seu pastor, se você já ficou, se você viveu alguma história do tipo dentro da igreja, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.